Bem-vindos alunos novamente a nossa aula de PESIA 01 de 2021 Voltando a falar sobre a unidade 2.0, organização e treinamento do PSAL e equipes de combate Bases essenciais para a realização de treinamentos, abrangendo as diversas áreas de corda, equipamentos, prontidão necessária E competências necessárias individuais do grupo Aos membros dos grupos de combate devem ser dado treinamento que inclui Instrução nos deveres de cada grupo Instruções nos deveres de cada membro e como esses deveres devem ser desenvolvidos Se seguindo uma determinada ordem ou de outros modos Exercícios que promovam a proeficiência dos grupos Inclusive em primeiros socorros Mas essa parte aí das instruções dos deveres de cada grupo No caso lá a bordo não chamamos de equipe, equipe ou grupo é a mesma coisa, né? Quando toca o alarme geral de combate de incêndio Lá pelo passadiço, centro de controle da máquina, escritório do navio, centro de controle de carga CCC Por algum oficial de serviço ou outra pessoa está treinada a bordo Devido a alguma situação de emergência Os membros dos grupos comparecem ao local da reunião E cada um tem que receber as instruções lá no caso do treinamento, né? De acordo com seus deveres dentro da tabela mestra A situação de combate de incêndio Existe a bordo da tabela mestra Que faz parte da convenção Solas Todas as embarcações pertencem a IMO Organização Marítima Internacional e a ONU Tem que cumprir as convenções internacionais do STC todo do Solas Então a tabela mestra tem tudo quanto a navio Tanto o navio estrangeiro como o brasileiro Como o doutor Bandeira Para seguir as orientações da situação de emergência De combate de incêndio e abandono Na tabela mestra não existe função Para o caso do Sopete, né? Aquele que é para evitar poluição, antipoluição A prevenção contra poluição por óleo causada por navio É o Sopete É o Chip Oil Presente Plano Chip Oil Presente Plano Sopete Chip Oil Presente Emergência Plano Chip Oil Presente Emergência Plano Esse é um plano de prevenção contra poluição causada por navio Então, por exemplo, o Sopep, que é a situação de emergência Transbordamento de óleo no navio petroleiro Existe outra tabela que tem a bordo Que fica no painel também Fixado na Tepara Os convés do navio Cada tripulante, de acordo com a situação de emergência Ela tem uma função a cumprir Dentro dessa operação de situação de emergência Já o nosso combate incêndio e o abandono Já está estipulado segundo o solar, né? A tabela mestre Tabela mestre Então, tudo isso é feito nas instruções em grupo ou equipe Seguindo também as bases essenciais para a realização de treinamento Vou passar aqui um vídeo, né? Sobre um treinamento Também é feito a bordo Mas aqui, no caso, foi feito aqui pelo Corpo de Bombeiros Não sei se é de São Paulo ou de Santos Ou de Minas Vocês vão ver como é que é feito o treinamento Esse vídeo rápido aqui É uma ideia de como é que é o treinamento Claro que vocês já estão Você vende navio, vende rebocador Você está acostumado com esse tipo de treinamento lá Primeiro socorro Para receber todas as novidades do canal Inscreva-se E se curtir o vídeo, clique em gostei Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais E agora, pessoal Nós teremos dicas de primeiros socorros E eu recebo aqui O primeiro sargento do Corpo de Bombeiros Marcelo Torres Sargento, como vai? Tudo bem? Uma honra recebê-lo aqui no nosso De Tudo Um Pouco E também tem o soldado Tiago aqui Vou cumprimentá-lo Tudo bem, Tiago? Isso Nós vamos falar hoje sobre os primeiros socorros Aqui nós já temos aqui um boneco Que vai nos mostrar exatamente aquilo que acontece Quem pode, quem deve saber, sargento Sobre os primeiros socorros Como que isso faz parte da nossa vida no dia a dia? Bom, todas as pessoas devem saber Infelizmente, nós não temos essa cultura Já de inserir já no nosso ensino fundamental Ou até mesmo no ensino médio No sonho de primeiros socorros Que nós podemos, com simples ações e atitudes Salvar a vida de uma pessoa Que está engasgada Ou que apresenta uma parada cardiorrespiratória Ou até mesmo que está tendo uma convulsão São coisas simples Um caso de um afogamento Um caso de um afogamento Um caso de um afogamento E são cuidados Que se nós não tivermos Infelizmente, nós vamos perder essa vida Com coisa de 10, 15 minutos E ações simples E hoje, na sua experiência, sargento Sobre o que é o mais comum Qual o tipo de situação que mais acontece Que necessita dos primeiros socorros A situação maior que nós temos ainda São com crianças Com crianças Os sem-nascidos Os bebês, que consideramos até um ano de vida Engasgar Engasgamento do bebê Principalmente na hora da amamentação As mães, às vezes, amamentam a criança Mas não colocam depois da amamentação Ela para poder arrotar, como a gente fazia Às vezes, como ela acabou de amamentar Está dormindo Já deita o bebê e não pode Tem que fazer ele arrotar primeiro E isso acaba ligando 193 E gerando essa ocorrência Para a gente De engasgamento De bebê E nesse caso, como que é tratado Isso aí via telefone É dado as instruções ali Já pelo telefone? Sim Os nossos Temos os atendentes E temos os despachantes Aqueles que vão despachar a viatura Esse despachante Que vai estar em contato Com a pessoa do outro lado do telefone E vai estar passando essas informações Pegue o bebê Verifique se está tendo Uma expansão torácica ou não Caso não está tendo Essa expansão torácica Expansão torácica É aquele movimento Movimento de expansão do tórax Já de inspirar e expirar Para poder inspirar e expirar Se não há essa movimentação Enquanto a viatura está deslocando O pessoal da nossa central Está conversando com o solicitante E vai falando com ele Coloque sua boca na boca E no bebê da vítima Faça uma pequena sucção Em caso de bebê Então faça uma pequena sucção Porque aquele leite pode estar parando Nas vias aéreas Aqui com esse boneco aqui É possível que a gente faça Uma demonstração aqui Sobre isso Com esse boneco aqui Embora ele já seja O engasgamento para o adulto Ou a criança Nós tratamos para o leigo Quem não é da área de saúde Quem não é médico Quem não é fisioterapeuta Quem não trabalha no SAMU Ou no bombeiro Que não faça a respiração Boca a boca Ou a respiração artificial De resgate Por que? Se for uma pessoa Que você não conhece Nós não podemos ter contato Com o fluido corporal Sim Temos transmissão De várias doenças Então o que a Organização Mundial De Saúde Ela prescreve Se você não tem barreira Para evitar o contato Com secreção Faça só a compressão torácica Mas aonde eu faço A compressão torácica? Isso Então vamos pedir O soldado Tiago Para nos passar ali Pedir aqui O nosso querido Bruno Rick Martin Para poder ali Filmar para a gente Ali O que o Tiago Vai fazer aqui agora Sargento? O principal A primeira preocupação Da pessoa que for Prestar o primeiro socorro É verificar se a vítima Está respirando Como que ela vai estar respirando? Essa hiperventilação Essa hiperextensão da cabeça Ela é feita Para melhorar A saída A oxigenação Da traquete Desobstruir Porque quando a pessoa Deita A própria posição do corpo Já provoca uma obstrução Da base da língua Nas vias respiratórias Então faz a hiperextensão Automaticamente verifica Se tem expansão torácica ou não Se não estiver visualizando No homem abdominal E na mulher torácico Devido aos seios A expansão Se não visualizou Faz o contato 193 Corpo de Bombeiros 192 SAMU Que são os serviços médicos De urgência E emergência E vai iniciar a compressão torácica Posição certa Terço inferior do tórax Sendo um Por exemplo O masculino Aqui ó Só pedir aqui Para o pessoal de casa Estar visualizando bem É bem aqui Entre os Mamilos Nós pegamos Os mamilos Fazemos essa Linha imaginária Dos mamilos Nessa linha imaginária Que vai ficar O centro da mão Que é o calcanhar da mão Ou a região Potenar Como é feita Então essa região Coloca-se No osso externo Porque existe a possibilidade De você quebrar a costela Então se for Em cima da região Do osso externo É uma compressão Uniforme Uniforme No mínimo Cinco centímetros Se for adulto No mínimo Cinco centímetros Se for adulto Se for para mais Não tem problema O que não pode é Colocar a mão Pouco para frente Ou pouco para trás Porque vai pegar Nos arcos costais E pode provocar uma fratura Então vamos lá Tiago Aí vamos lá Cruza os dedos ali Para dar maior pressão Entrelaça as mãos O braço fica esticado A posição do ombro Também é reta E aqui nós fazemos Cem compressões Em um minuto São sequenciais Então vamos lá São firmes Basta você Pensando A palavra Comprime 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 E esse é o ritmo Essa pressão ali Que é exercida Em um minuto É exatamente essa Que traz esse movimento Exatamente Não precisa ter nada Exagerado também Não Não precisa Porque pode provocar Uma fratura torácica Então quando comprime Continua por favor Soldado Quando está comprimindo Eu estou fazendo 30% Da função normal Do coração Então é melhor 30% Do que estar parado Ah mas eu não Verifiquei o pulso Da vítima Não precisa O importante é O mandar oxigênio Belo sangue Para o cérebro Porque se ele não Está respirando Não está tendo Essa ordinação cerebral Agora o senhor Falou sobre o cuidado Quanto a respiração Boca a boca ali Sim Chamada respiração Boca a boca Ventilação mecânica Não é isso Respira Nós chamamos de Ventilação artificial Artificial Isso Você disse que não é Aconselhável no caso De pessoas que nós Não conhecemos Não conhecemos Não temos Agora se for o caso De uma pessoa Que a gente conhece É o nosso irmão É um querido O pai Alguém um amigo O sobrinho O filho E você está ali Como fazer e intercalar Porque tem que intercalar Essa Nós não intercalamos mais Ah não Porque se a pessoa O leigo Ele não tem Essa experiência Ele pode soprar Com a força a mais E provoca Uma distensão gástrica Ah É por isso Que para o leigo Quem não é da área de saúde Desde 2010 Que tem essas diretrizes Que se você É leigo Você não precisa Insuflar Você vai simplesmente Fazer a compressão torácica Eu sou o coordenador Da área de saúde O bombeiro militar Samu A área de saúde Assim como o médico O enfermeiro O filoterapeuta Para nós Serão 30 complexões Duas insuflações Cinco vezes Um ciclo de cinco vezes Então basicamente Essa respiração boca a boca Vamos deixar para um segundo plano Deixar para quem sabe Para quem sabe Para quem já tem experiência Aqui aproveitando Esse boneco aqui Mais a gente pode fazer Ilustrando aqui Pela utilização dele Por exemplo A pessoa tomou um choque Elétrico O que a gente faz? A pessoa está caída ao solo Primeira coisa Se o fio estiver Sobre essa pessoa Vamos ter que tirar Esse fio Mas com que material? Porque esse fio Vai estar energizado Ah eu vou pegar um cabo De vassoura Se o cabo de vassoura Se não vassoura Uma madeira verde Ainda Nova Eu vou tomar choque Então a primeira coisa Desliga a energia Desligou a energia Da residência Foi na chave geral Desligou a chave geral Sargento Eu posso mexer nessa situação É um erro a pessoa Já querer mexer na pessoa E puxá-la É um erro Não é? É um erro Porque você vai tomar o choque Igual que essa pessoa Está tomando Você vai ter Ela só vai ser a maior condutora Do choque para você Só Então a primeira coisa Desliga a energia Desligou a chave geral Estou tranquilo Cheguei na pessoa Eu tiro o fio Por que? Vamos considerar que seja aqui Ocorreu aqui no terceiro andar Aí eu vou e desligo A energia do terceiro andar Mas numa sala ao lado O pessoal está mexendo no computador Aí a pessoa vai na chave geral Ok Alguém desligou Ele vai e liga de novo E eu estou mexendo na pessoa Eu vou tomar o choque Então desligou a energia Tira o fio Porque se alguém religar Não tem problema Aí fica para lá Verifica Está respirando Tem expansão torácica Ou abdominal Tem Ótimo Ele respira Se respira Tem pulso Ou seja Está vivo Está vivo Graças a Deus Está vivo Mas está inconsciente Eu verifico o que? Tem ferimentos? Tem algum sangramento? Tem Eu vou estancar aquele sangramento Porque se eu perco o sangue Está diminuindo o fluxo para o coração Diminui o fluxo para o coração Diminui o fluxo para o cérebro E para o pulmão Automaticamente Eu vou ter o que nós chamamos de isquemia Os órgãos Eles ficam um período sem sangue Se aumentar esse período Eu vou ter sequela Por exemplo Coração, pulmão e cérebro Mais de seis minutos Sem oxigenação Eu terei sequelas Que poderão ser reversíveis ou não Então observou Não está respirando? Não Solicita ajuda Dê um nove e dois sabu Um nove e três corpo de bombeiros E reinicia a compressão Inicia a compressão Agora, sargento, uma pergunta Que é para a gente recorrer Nós temos pais Você disse que a maior incidência de casos É o de crianças Sim No caso de um engasso, por exemplo Com a bala Na nossa época aí A bala soft Horrível Aquilo ali era complicado Você sobreviveu Você sobreviveu também Eu passei por isso Aí como é que faz? Tem que enfiar o dedo lá dentro Mesmo da boca da criança? Eu não posso fazer isso Viu? Viu, dona de casa Presta atenção Por quê? Como eu vou estar um pouco nervoso Eu não tenho esse controle Nós já estamos acostumados com isso Então conseguimos controlar a emoção A pessoa não vai conseguir controlar essa emoção Em vez dela retirar Vai acabar empurrando E aí vai agravar Essa obstrução respiratória Então vamos considerar Que está engasgado Se ele está Por favor, fica aqui a frente Não, fica a frente, por favor, em pé Duas mãos no pescoço Esse é o sinal universal do engasmo Em qualquer lugar do mundo A pessoa engasgou A situação é essa Se ela pudesse Ela arrancava A traqueia para poder respirar Então nós vamos chegar de frente Para essa pessoa E perguntar Você está engasgado? Caso a resposta seja sim Nós vamos provocar nele o vômito Eu vou abraçar por trás Acima do umbigo E vou apertar Até que ele Vomite Ah, então é simples assim Aperta aqui acima do umbigo Aperta acima do umbigo Bem no meio da barriga mesmo Para ficar mais fácil O quarto dedo O dedo da aliança noivada De casado compromisso Dentro do umbigo A ponta do dedo Dois dedos logo acima Acima desses dois dedos Será outra mão fechada em punho Eu tiro os dedos daqui E seguro E faz essas compreensões Eu vou apertar Para dentro E forçar ele para cima A perna da letra U Para dentro E para cima Então nós vamos Comprimir os músculos Abdominais transversos Esse músculo Contrai O diafragma Que vai provocar Esse objeto sair Pelo ar E também contrai O estômago E o alimento Sai pelo esôfago Então nós vamos ser Como o pessoal fala O Juca Nós vamos provocar O vôo Dessa pessoa Vamos ser o Juca Agora sargento Um outro caso Que deve ser também Muito comum No caso aí De um ataque cardíaco De um infarto De uma parada Cardiorrespiratória O que a gente faz? A situação é a mesma O tratamento é o mesmo Ocorreu um infarto Essa pessoa vai estar Caída ao solo Se ela estiver De cúmulo lateral direito O decúmulo lateral esquerdo Ou decúmulo ventral Barriga para baixo Está de lado Não importa Gira essa pessoa Primeira obrigação Respira Não Vou iniciar A compressão torácica Encontrei a pessoa Caída ao solo Primeira preocupação Minha é o local O local está seguro O cara é eletricista Ele está caído ao chão A chave de fenda está ali A escada caída A luminária está balançando Em cima na direção Dessa pessoa O local não está seguro Então eu vou ter que tirá-lo Para cá Então a primeira preocupação Segurança do local Local seguro Está seguro Segundo passo Respira Não Inicia a compressão torácica Afogamento Retiramos da piscina Colocamos ao solo Está respirando Não Libera as vias Liberou vias aéreas Respirou Não Compressão torácica Então essa compressão Vamos dizer É o santo remédio aí Para muitos dos casos Sim Antigamente nós tínhamos Que primeiro seria um sopro Uma respiração artificial De resgate Dizem que foi o que? O sopro de Deus Que já está na Bíblia Deus soprou E fez-se a vida Então nós usávamos isso também Mas eu não conheço essa pessoa Eu nunca vi Como que eu vou ter esse contato Com a secreção Eu não posso Então evita Simplesmente observe Está respirando Se houver expansão torácica Voluntária Ele respira Tem pulso Tem pressão nas artérias Pressão arterial E tem a temperatura Do corpo humano São os quatro sinais vitais Que eu sei Que uma pessoa está viva Respiração Pulso Pressão arterial E temperatura Se não respira Tem pulso ou não Como eu não vou checar o pulso O leigo não checa pulso Se não respira Inicia a compressão torácica Mas o coração está batendo Posso provocar uma parada cardíaca Uma parada cardiorrespiratória Posso Mas eu já estou tratando Uma parada cardiorrespiratória Efetuando a compressão torácica Então não tem problema O leigo preocupa com a respiração Não respira Não Inicia a compressão torácica Muito bem Agora Sargento Uma última pergunta Para a gente aqui Como lidar Por exemplo No caso de Fraturas expostas O cara caiu da moto Machucou Foi jogar uma bola Bateu Então como lidar com isso A primeira preocupação É parar o sangramento Eu tenho que parar De perder líquido Parei Perder o líquido Eu verifico O status Neurológico Dessa pessoa Eu verifico Como é que está O nível de consciência dela Se ela está me respondendo Tranquilo São respostas Certas Menos mal Não existe ali Uma provável Lesão Neurológica Se começa com respostas Desconexas Eu já preocupo Com o nível de consciência da pessoa Outra coisa Motoqueiro Ou motociclista Depende da atitude da pessoa Né? Se ele souber andar de moto Corretamente É um motociclista Motociclista Respeita As leis de trânsito O espaço dele Do PDS E dos carros Se não faz isso É um motociclista É o que nós mais temos E os que mais Sofrem quedas Eu não vou retirar o capacete Por quê? Porque se houver uma lesão No crânio Pode ser que esse capacete Está fazendo a pressão Mantendo Oxigenação Se eu retiro esse capacete Houver uma fratura Começa a perder sangue Perder no sangue Começa a lesão neurológica Então não retira o capacete O máximo que eu faço Abra a viseira E verifica o estado De consciência dele Se ele está com o olho aberto Conversando Tranquilo Peça para a pessoa Ficar calma Não movimentar Porque eu posso ter lesão de coluna E uma lesão de coluna Uma secção da medula Pode provocar no mínimo Uma paraplegia Mas pode provocar Uma tetraplegia E pode levar ao óbito Então se você não tem Um curso de primeiros socorros Não tem contato Não mexa na vítima Com o dedo Você salva a vida dele 192 SAMU 193 Corpo de Bombeiros É, vemos esse pequeno vídeo aí Falar sobre o primeiro socorro Como foi visto aí Pelo sargento Corpo de Bombeiros Fazendo entrevista Numa televisão local aí Não sei se é de São Paulo De Minas Ou do Rio É importante que Você aprendeu aí Muita coisa Que é necessária Na hora da Fazer o primeiro socorro Uma pessoa Que pegou um choque Afogamento Uma batida Ou caiu no chão Uma parada cardíaca Foi tudo explicado direitinho aí Que como é que é pra você fazer As instruções, né? Então é isso que a gente aprende lá no navio É isso que a gente executa lá a bordo Durante o treinamento Durante o treinamento de combate incêndio Ou de abandono É, nos chamamos a equipe de primeiro socorro Que tem a bordo E nós pedimos pra eles, né? Fazer um tipo de treinamento desse aí Que é, quando eu faço aí a Lá no Ceaba No Cebink Que eu vou lá acompanhar Os instrutores sargentos Fazendo lá A parte prática Como eu vou mostrar em vídeo pra vocês aí Eu aproveito também Na hora do combate incêndio Lá no Mangueirão Principalmente no Mangueirão, né? Aquele tanque que tem lá Que bota fogo lá com óleo Eu peço pra um aluno cair lá Próximo do tanque Durante o exercício E pego a maca, né? O pessoal pega a maca Na equipe de primeiros socorros Que já tá lá De prontidão Que tem dois Dois equipes de combate incêndio Lá na Mangueirão A equipe um e a equipe dois Pra combater um incêndio lá no Mangueirão E fica uma terceira equipe Que eu peço pro sargento Fazer uma terceira equipe É igual como no navio Lá tem equipe de líder Que ele passa disso A equipe de ação De ação De combate incêndio A equipe de primeiros socorros E a equipe de praça de maca Então a equipe De combate incêndio É aquela que tá lá Por exemplo No C-Bin Que é a de Armanguirão E a equipe de primeiros socorros Que tem a bota também Eu faço uma terceira equipe lá Certo? Aí eles vão lá Pega uma maca A padiola Que eu peço pro sargento Deixar lá E eles vão retirar o cara lá Do Descursividade do fogo O pessoal fica fazendo Uma barreira lá Com membrina de alta Velocidade de água No jubico de incêndio E ele cai no meio Do pessoal lá E o pessoal tira eles Eu boto o tempo No relógio Pra ver quanto tempo Ele vai tirar O aluno que caiu lá E levar pra enfermaria No caso Que é o compartimento Que tem lá próximo Que eu digo Que é a enfermaria Apesar de ter carro De enfermagem lá perto Junto com a enfermeira Mas aí Eu não peço pra eles Participarem não Porque senão vai quebrar A situação de primeiro socorro Que o aluno tem que aprender Aí eles levam lá E fazem uma situação Dessa aí Que o sargento mostrou aí Faz um treinamento Rádio Básico aí Pessoal Aí no final Do exercício lá Quando eu reúno eles Lá na sala de aula Eu pergunto Faço perguntas Sobre isso aí lá Sobre o combate Incêndio de couve lá E também Sobre a situação De primeiro socorro Que eu provoquei lá Na hora Pra ver como é Que é o andamento Do pessoal lá Os alunos Que vão fazer a força Aí desse ano Se aba E se eles estão bons Lá pra Pra atuar Na Na situação Do De primeiro socorro Também A maioria Eles estão todos Bem treinados Lá a borda Né Dificilmente Tem mais folha Lá Às vezes O pessoal não sabe Virar a pessoa Pra um lado Pra outro Pra botar na mata Tudo Aí a gente Para tudo Pra poder explicar Lá Bases essenciais Para a realização De treinamentos Abrangendo as diversas áreas De bordo Equipamentos Prontidão necessária Competências necessárias Os membros da tripulação Que participam da brigada De incêndio Devem ser treinados Para segurar que eles Estão familiarizados Com os arranjos Do navio E na localização E operação Dos equipamentos Incluindo Pontos de chamada Operados Manualmente Telefones Extintores portátil E suas limitações Hidrantes Mangueiras E esguiços Demonstrabilidade Para executar Os exercícios De estado Nas exercícios Anteriores Recarga Repara E manutenção De extintores portátil Quer dizer Durante o treinamento Lá a bordo No navio A tripulação Durante os exercícios Tem que estar familiarizada Com os equipamentos Que vão ser usados Para combater A situação de emergência Por exemplo O ponto de chamada Operado manualmente Quer dizer Durante o treinamento Quando você reuniu Lá no ponto de reunião Nós damos uma Uma checagem Lá no ponto de chamada Ele opera manualmente Os equipamentos De parada de ventilação Parada de óleo combustível Parada de O gerador Do MCA do navio Motor de combustão Auxiliado O gerador Parada A distância Lá no centro De controle de incêndio CCI Também Testamos telefone Auto citado Testamos também O rádio portátil O VHF Portátil do navio São usados Lá com a operação Lá do treinamento Fazendo comunicação Com o passageiro Com o comandante Que é o líder Da operação Do combate a incêndio Líder geral E com o chefe Que imediato Também ficou Com o outro rádio Também Verificamos A posicionamento E o uso De extintores portátil Quais são as limitações Dos extintores No uso Do combate a incêndio E geralmente Os extintores portátil São usados Para Apagar o incêndio O princípio De incêndio Não o incêndio Que já está Avançado O extintor portátil Não apaga o incêndio O incêndio Proponente Ele apaga o princípio Do incêndio No início do incêndio Aí você tem que Pegar o extintor De acordo Com a classificação Do incêndio E o uso Do equipamento CO2 Espuma Água pressurizada Apó química Alô Dependendo da classificação Do incêndio Você vai usar O extintor apropriado Os hidrantes Mangueiras Dizem que você usa Na hora do treinamento Com água e tudo Na hora do toque Do chamado Geral de Energência O pessoal da máquina Que está de serviço Lá já bota Já bota água Para funcionar Com a bomba De incêndio Puxando água do mar Para jogar na rede De incêndio Para todo o navio E habilidade Claro que cada um Vai fazer A sua habilidade De uso Dos equipamentos E das perguntas Que são feitas No caso Eu que era encarregado Do combate De incêndio E também Do abandono Eu era líder Da equipe Eu fazia Pergunta Para toda a Atipulação No caso Que estava lá No ponto de reunião Para saber Se eles sabem Usar lá Os equipamentos Ou não Para pedir a demonstração Prática lá Do uso da mangueira E tudo É claro Que os extintores Não iam usar o extintor Só fazer uma demonstração Visual Não pegar no extintor Como apontar o extintor Para a base do fogo Como se eu vejo E isso é Vamos passar aqui Um vídeo Que fala sobre A expressão Manutenção Dos extintores Pequeno vídeo aqui Se você estuda Segurança do trabalho É fundamental Que estude A NBR 12962 Que trata Da inspeção Manutenção E recarga Dos extintores E no vídeo De hoje Trarei Destaques Dos assuntos Mais importantes Para facilitar Se você Aprendizado Olá Eu sou Antônio Carlos Eferino Técnico de segurança Do trabalho Pelo Instituto Federal Autor do blog Segurança do trabalho O ACZ Inspeção Exame periódico É aquele Efetuado Por Pessoal habilitado Que se realiza No extintor De incêndio Com a finalidade De verificar Se este Permanece Em condições Originais De operação Portanto Esse é Esse é O exame Periódico Manutenção É o serviço Efetuado No extintor Do incêndio Com a finalidade De manter Suas condições Originais De operação Após a sua Utilização Manutenção Ou quando Requerido Por Inspeção Portanto Essa é A manutenção Agora O que vem a ser Manutenção De primeiro nível Manutenção Geralmente Efetuada No ato Da inspeção Por pessoal Habilitado Que pode ser Executada No local Onde o extintor Está instalado Não havendo Necessidade De removê-lo Para oficina Especializada Portanto Grave muito bem Que essa Manutenção De primeiro nível Pode ser realizada No próprio Local Onde está O extintor A manutenção De segundo nível É manutenção Que requer Execução De serviços Com equipamento E local Apropriados E por pessoal Habilitado Veja que Requer um local Apropriado Na de segundo nível Manutenção De terceiro nível Ou vistoria É um processo De revisão Total Do extintor Incluindo A execução De ensaio Hidrostástico Então A manutenção De terceiro nível É bem mais completa Frequência De inspeção A frequência De inspeção É de seis meses Para extintores De incêndio Com carga De gás carbônico E cilindro Para o gás Expelente E de doze meses Para os demais Portanto grave Seis meses Para gás carbônico E cilindro Para gás Expelente E doze meses Para os demais Relatório De inspeção O relatório De inspeção Deve conter No mínimo As seguintes Informações Letra A Data da inspeção Identificação Do executante B Identificação Do extintor Esse relatório Deve conter Também letra C Localização Do extintor E por fim Esse relatório Deve conter Letra D Nível de manutenção Executado Discriminado De forma clara E objetiva Manutenção De primeiro nível A manutenção De primeiro nível Consiste em Portanto agora Vamos descobrir Em que consiste A manutenção De primeiro nível A limpeza Dos componentes Aparentes B Reaperto De componentes Roscados Que não estejam Submetidos A pressão C Colocação Do quadro De inspeção D Substituição A colocação De componentes Que não estejam Submetidos A pressão Por componentes Originais E é A manutenção De primeiro nível Consiste na conferência Por pesagem Da carga de cilindros Carregado Com dióxido De carbono Agora vamos para A manutenção De segundo nível Ela consiste em No caso lá Do navio Nós lá No serviço De manutenção Dos equipamentos De combate De incêndio Nós fazemos A manutenção Pessoal de bordo Oficial de náutica Segunda Oficial de náutica Carregada Da segurança E salvatagem E Parte de abandono A manutenção De Primeiro nível Nós fazemos Até essa parte Aqui Até a parte D Essa conferência Por pesagem De cargas cilindros Carregados Com dióxido De carbono É feita Por oficinas A bordo Certo Pessoal de bordo Aliás Pessoal de terra Contratado Para fazer Essa manutenção De primeiro nível Nós fazemos A manutenção De primeiro nível Até a letra D Fazemos a limpeza Dos componentes Aparentes Reperto De componentes Vascados Que não esteja Submetido a pressão Colocação Do quadro De instruções Substituição Colocação De componentes Que não esteja Submetido a pressão Para o componente Originais Quer dizer Essa parte Aqui Do D É Só essa parte Por exemplo Da Da manípula Lá Do CO2 Ou aquele Aquela Travazinha Lá O lacre Entendeu E a gente Faz a substituição No caso Que for preciso Mas essa letra E Não é comprida Lá E do nível Do 12 Em diante Só a oficina De terra Que é levado Para a terra Para poder A manutenção Está a carga De cilindros Carregado Com dióxido De carbono Agora vamos Para a manutenção De segundo nível Ela consiste Em a Desmontagem Completa Do extintor Perceba Que a manutenção De segundo nível Exige a desmontagem Completa B Verificação Da carga C Limpeza De todos Os componentes D Controle De rosca Visual Sendo rejeitadas Que apresente Um dos eventos Cristo Danificada Falha De filetes Francos Desgastados A letra E Verificação Das partes Internas E externas Quando A existência De dano Ou corrosão Na manutenção De segundo nível F Substituição De componentes Quando necessária Ou por outros Originais Por outros Originais G Regulares Das válvulas De alívio Ou reguladora De pressão Quando houver H Verificação Do indicador De pressão E Fixação Dos componentes Roscados Exceto Roscas Cônicas Com toque Recomendado Pelo fabricante No mínimo Para as válvulas De descarga Bujão De segurança E tampa Letra L Ainda Na montação De segundo nível Verificação Da existência De vazamento M Colocação Do lacre Identificando O executor Importantíssimo Letra N Exame Visual Dos componentes Materiais Plásticos Com auxílio De lupa Com auxílio De pelo menos Duas vezes Meia Os quais Não podem Apresentar Rachuras Ou fissuras Não são Permitidas A substituição Do tipo Do de agente Distintor Ou do gás Expelente Em alteração Das pressões Ou quantidades Indicadas Pelo fabricante Da manutenção De terceiro nível É A manutenção De terceiro nível Deve ser Executada Conforme Norma Brasileira Pertinente Portanto A norma Brasileira Pertinente Indicará Os requisitos Da manutenção De terceiro nível Grave muito bem E se você quer Aprender segurança Do trabalho De uma vez Por todas Irei deixar O link Abaixo do vídeo Para você Baixar o ebook Segurança Do trabalho Descomplicada Fruto De mais de Seis anos De estudos Onde separei Os conteúdos De segurança Do trabalho Que são cobrados Em provas E concursos Incluindo Destaque Quadro Resumos De questões Comentadas Bem como vocês viram Pela O vídeo aí Feito pelo rapaz De segurança No trabalho Na internet Que eu peguei Esse vídeo É O nível Que é feito A bordo Só o nível Número 1 Onde Proquei Agora Pouco lá Nível 2 Nível 3 É feito Executado Por uma empresa Especializada De terra Que a empresa Contrata A pedido Do navio Eu vejo Que os extintores Estão chegando Na data Da validade Eu não posso Deixar chegar No dia Da validade Que vou vencer E pedir Os extintores Para a terra Para o imediato Para passar Para o comandante Para passar Para a empresa A gerência Do navio Para solicitar É Uma oficina Vem a bordo Fazer Retirar os extintores Para levar para a terra Para fazer Essa execução Do nível 12 E no nível 3 De manutenção Próximo Da data De validade Porque De repente Tem um atraso Na viagem Aí o navio Chega no porto Venceu a validade Dos extintores Da bateria De sistema Que funcionou Aí na hora Que o navio Chega lá De uma traca Direta Pondeia Aí vem Uma expressão Da capinha Dos portos Que perdeu A validade Dos extintores E vai atacar Uma multa Então A empresa Ela já está Sabendo Que os extintores De bordo E sistematica Do CO2 E outros equipamentos Que contém Ampola Que tem a data De validade Nos equipamentos Segurando Do navio Está tudo sendo Verificado lá Pela empresa Porque nós mandamos Um relatório Feito pelo Mampan Tem um sistema No navio Chamado Mampan Que o computador É ligado direto Praticamente online Com a empresa Online Ele manda informação A determinada hora Passando todos os dados Que é colocado No Mampan É o manual de planejamento Do navio Que é feito No computador Geralmente Quem faz Essa operação Do Mampan É o chefe De sessão O mediato E o chefe De máquina Diz que opera Com o Mampan E o comandante Também Eu não mexo No Mampan Porque o Mampan É o chefe De sessão Que é o mediato E o chefe De máquina Aí Quando chega O relatório Meu Lá para o mediato Ele pega Abre o Mampan Aí vai solicitar Através do Mampan E informar Quais equipamentos Que tem a bordo De segurança Sabotagem Que também Dá validade Data de validade Que eles estão precisando Mas já A empresa Já faz Um arroganograma Lá Da empresa E terra Já marcando Uma data Para a empresa Responsável Pela Esses equipamentos De combate De incêndio Levado para a terra Quando nós Chegamos no próximo Porto Para poder fazer Essa manutenção Ou no nível 2 Ou no nível 3 Para o nível 3 Tem que fazer Um ensaio hidrostático Quer dizer Quando a ampola De CO2 Está vencendo Um ensaio hidrostático Na pressão Através da pressão Que faz o ensaio hidrostático É a manutenção Do nível 3 Já na outra parte Que só vai para lá Para fazer recarga Limpeza Pintura Verificação Tem rachadura Essas coisas Todas aí E o negócio Do lábio O adesivo Lá da empresa Tudo Já é a manutenção Do segundo nível E também vai para a terra Então a empresa Já está com Todo aquele estado Lá de tudo Quanto é navio Está sob sua gerência Cada gerência Getran 1 Getran 2 Getran 3 Getran 4 Getran 5 Getran 5 Ela já tem toda aquela Organização Capaz de segurança Então quando chegar no porto Já está chegando a lancha Lá com o navio Já com os técnicos Para tirar o extintor E botar outra bateria De extintor No navio Para levar para a terra Para fazer a manutenção E trazer de volta Antes do navio Sendo o porto Uma bateria Já feita toda Essa manutenção Pintura e tudo E recarga Que o navio Saiu já com certificado Dos equipamentos De combate a incêndio De CO2 De cilindros E tal Do sistema fixo Por causa Até da enfermaria Também A exampola de oxigênio Já sai com toda Já chega com toda Certificação E o navio Sai de viagem Já todo equipado Com equipamento Todo em dia E dentro do prazo De validade Só no ano que vem Que vai ser feita Uma nova recarga Uma nova vistoria Para essa mesma empresa Então a empresa Transpet Que a Petrobras Ela procura Uma vez pelo tempo Um relatório De empresas Que é só de conhecimento Delas E de Que eles tem Aquela segurança Para trabalhar Com essas empresas De terra Para fazer uma boa Boa manutenção Dos navios Para evitar Acidente e morte E prejuízo Para a empresa Também Então é isso aí Que foi mostrado Para esse vídeo Há outro vídeo Aqui que fala Sobre Treinamento No instintor de incêndio Porque pra você Não adianta só Tá filmando hein Êtalo Não adianta só você saber Como é que você faz A manutenção Como é que você faz Para mandar para a terra Como é que é feita A manutenção lá em terra Passando os níveis De manutenção Mas também Que precisa de operar Dentro dos treinamentos Que nós fazemos a bordo Na hora que vamos Existir em topo local No ponto de reunião Que boa Como ele está fazendo Aqui esse técnico De uma empresa De terra Que eu peguei Da internet Esse vídeo Para demonstrar Como é que faz O uso do extintor Vou mostrar aqui Em vídeo aqui Começa a apresentação Vamos lá pessoal Bom dia Para aqueles que não me conhecem Meu nome é Ítalo Eu sou funcionário da Target Trabalho no setor de emergência Como analista de acidente E hoje eu vou estar Ensinando vocês A como utilizar o extintor Eu quero que ninguém Ache que vai sair daqui Como um bombeiro Ninguém vai sair daqui Já apagando grandes incêndios Não O extintor Ele serve para apagar Princípios de incêndios Hoje nós vamos aprender Algumas classes de incêndios De princípios de incêndios Que os extintores Os agentes extintores Estão dentro desse sinistro Eles podem combater Nós temos o O extintor Classe O AB Que é a água pressurizada É para a classe A Ou seja A água apaga Incêndios de classe A Papel Madeira E plástico Que normalmente nós utilizamos Nesses extintores Tem o de CO2 Que é para materiais Energizados E líquidos Combustíveis inflamados Tem de PQS Só que no momento Nós não temos Esse extintor aqui O PQS Ele é base de sódio É pó químico seco Ele é um pocinho branco Que também serve para atuar Nos princípios de incêndio Classe B E classe C Materiais energizados Ítalo Com água Eu posso apagar Materiais energizados? Não Por que eu não posso utilizar água? Uma condutora de eletricidade Ótimo condutor de eletricidade Certa água Então se você Identificar Que está tendo um princípio de incêndio Em uma casa de força Em um computador Você nunca vai utilizar Um extintor de água A não ser Que todos os materiais Estejam desligados Só que você tem que ter a certeza Para você fazer isso Se você não tiver a certeza Que todos os materiais Estão em Estão zero de energia Você pode utilizar água Se não Se for o único extintor Que tiver o seu alcance Tá? Como que nós temos que utilizar Um extintor? Procurar sempre estar A favor do vento Por que? Está tendo um princípio de incêndio aqui O vento está para cá Eu vou ter problema com o fogo Eu vou estar contra o fogo Eu vou estar diminuindo O raio de ação Da água Que vai sair sobre o pré-céu Ela vai diminuir Por conta da força do vento Ao contrário Porque eu vou ter dificuldade Eu posso me queimar Então eu vou dar a volta E vou combater O fogo A favor do vento Certo? O de água Ele atinge mais ou menos 4 metros de distância Para você utilizar Nunca devemos Utilizar o extintor Dessa forma Porque dessa forma Você vai se atrapalhar Ele vai estar na sua frente E você vai ter dificuldade De seu locomover Então o extintor Sempre tem que estar Ao seu lado Então como que eu faço Para identificar Se ele é um extintor de água Todos os extintores Como vocês podem ver Eles vêm com rótulo De identificação Tá? E aqui ele vem falando Olha Esse extintor de água O AP Como eu falei para vocês Classe A Madeira Papel Plástico Tá? E ele atua Em profundidade O que que é Profundidade? Vamos lá Na madeira A madeira Ela queima Na superfície E na profundidade Se você utilizar Tá pegando Então aqui tem uma mesa Tá? De madeira Começou a pegar fogo Nessa mesa Você vai vir com um chupão De CO2 Ou pó químico Você vai conseguir apagar Por que você vai conseguir Apagar o fogo? Alguém aqui já ouviu Falando tetraedro Do fogo Ou triângulo Do fogo O fogo Ele é composto Por alguns elementos Quem pode me citar Um elemento Do fogo? Componente Componente O oxigênio O combustível E o calor Depois inventaram O tetraedro Que é a reação Em cadeia A reação É a ideia do nome De tetraedro Então se eu tenho O oxigênio Se eu tenho calor E se eu tenho combustível Tudo Dentro da sua temperatura Dentro da sua significância Eu consigo ter fogo Se eu elimino Se eu tiro Um desses componentes Do triângulo do fogo Eu não tenho mais fogo Calor aqui Eu já tenho Muito Combustível também Só falta mais calor E mais oxigênio Eu pego fogo aqui Tudo é combustível Tudo Temos os tintores De classe D Mas é muito difícil Você encontrar Um tintor de classe D Normalmente ele tem Em grandes metalúrgicos Por que? Porque o tintor De classe D Ele vai propagar Materiais pirofóricos Magnésio Zinco São materiais que Queimam temperaturas Acima de mil graus Então é muito difícil Você encontrar um tintor Nesse que é um tintor Muito específico Tá? Então nós não vamos Falando sobre um tintor Classe D Tudo que você vê Lega fogo É combustível Se tá pegando fogo Na mesa Eu vou quebrar a mesa Eu vou tirar um pedaço Da mesa Porque ele é combustível Não Só tá pegando Eu vou afastar Os outros materiais Estão perto daquela mesa Vou tirar o computador Vou tirar os papéis Vou tirar a cadeira Ela tá pegando fogo Eu vou utilizar O CO2 Eu vou apagar Por quê? Porque o CO2 Ele vai abafar Ele vai tirar o quê? O oxigênio E o calor Porque o CO2 Ele também age No resfriamento Mas como É um material Que queima em profundidade Ele vai estar queimando Por dentro A madeira vai estar Queimando por dentro Então ela tem aquela brasa O que que tá faltando Ali pra voltar Pra dar uma nova ignição Aquele combustível O oxigênio Por quê? Porque já tem o combustível Que é a madeira Certo? Tem o calor Tem a brasa O calor Né? Então ela tá precisando Só de mais oxigênio Por isso que você Vem assim como um bombeiro Com bater Algum combustível Ali já apagou Mas o cara tá atacando água Por quê? O cara tá dando rescaldo Chama de rescaldo Ele continua Pra resfriar o local E não ter o risco De voltar o fogo Então O CO2 Ele apaga aquela superfície Que tira o calor Certo? E resfria A água Ela vai tirar o calor Ela vai resfriar E ela vai agir na profundidade Ela vai penetrar Então serve pra madeira Papel Tá? Plástico Eu não vou utilizar O material energizado E nem vou utilizar Em líquidos inflamáveis Sai da frente de vocês Se você tiver um jato Por fato que é Desse Você vai falhar O material combustível Líquido inflamável Que vai prejudicar Toda situação Tá? Ai Aqueles que Aqueles que Adquirirem mais experiência Tá? Aqueles que já tem Mais intimidade Constitua Se a única solução Que for Tiver na sua vista Um de AP E ter um material Inflamável Dá pra utilizar o AP Só Você vai utilizar Com o dedo Aqui nesse risco Você vai utilizar ele Como neblina Só pra abafar Tá? E resfriar Nunca Com o jato Com o mato direto Se você não tem O rótulo aqui O rótulo Ele vem dizendo Que tipo de material Serve O agente Que tá aqui dentro Desse cilindro De água Tá? Esse cilindro Esse cilindro aqui Ele possui 10 litros De água Tá? Aqui você identifica Qual é a classe E fala Proibido pra inflamável Proibido pra material Energizado Aqui tem o selo de metro Tá? Com a validade Dizendo a última recarga dele Todo ano tem que ser feita A recarga desse chivô Aqui tem o manômetro Tá? O manômetro Ele tá no verdinho Ou seja Ele tá pressurizado Tá? Então tá pressurizado Está lacrado A mangueira tá em Ótimo estado de conservação É um extintor Que você pode ter segurança Pra utilizar Como que eu vou Dar início ao uso Desse extintor? Cês tão vendo? Eu tô aqui na frente Existe, olha Essa alça Pra segurar Nunca Só um minuto Emagre Fica aqui Pela pessoa Nunca você vai segurar Por aqui Aí eu não filmo Aqui Você nunca vai segurar Pela manguia Nem pegar Igual desesperado Isso aqui Você vai pegar aqui Na alça Todos os extintores Tá calou Tá calou Tá calou E aqui É o gatilho Tá? Cês entenderam? Puxa um lacre Acabou Como que eu vou romper o lacre Puxando? Não Torce Torceu Rompeu o lacre Segurou pela alça Apopou Virou No alça Ai Eu tô filmando Água Esse foguidor de água Tem uma dúvida? Jogou no meu pé Tem uma Tem certeza? Tem que ver se a gente tem pouco Eu nunca tenho dúvida Olha só É pesado Precisa levantar ele Ou ele pode ficar apoiado no chão? Se você tiver necessidade de andar Você vai levantar Você vai andar Não arraste Senão você vai danificar o cilindro Tá? Agora Muito bom se Tá pegando fogo Não é bom se pegar fogo, né? Mas se tá pegando fogo ali Se tiver oportunidade Só de ir com ele aqui Você anda Coloca ele no chão, né? É interessante Seguro que você tá com ele Com a sua macia Você tá muito suspenso Porque você consegue Né? Se comportar É verdade O extintor Mas a gente não sou o outro Gente, eu levanto o extintor Que ontem eu levantei Então não dá pra levantar 4 metros Tá? Por favor do vento Então não precisa nem ficar tão próximo Não precisa nem ficar tão próximo Se você não Fica perto Pessoal Esse Você viu que a água só escura Né? Essa água mais espalhada Como você viu? Ah Agora sim Tá? E não tá com outra função Não Esse extintor já está vencido Por isso que a gente tá aqui testando isso Tá? A gente tem de cobertura lá na empresa Mas vocês vão tirar um pouquinho Pessoal É... Infelizmente como teve Essa situação lá na boate Tem várias situações Muitas pessoas perderam a sua vida Por de repente não Não saber utilizar Esse pequeno equipamento Que salva vidas Tá? Não é Pra combater incêndio Incêndio é um fogo fora do controle Aonde tem que ter os profissionais capacitados Habilitados Que é o pessoal do corpo de bombeiro Brigadista É... Bombeiro civil Que vão trabalhar com mangueiras Tá? Nenhuma dúvida Tranquilo? Ninguém deve bancar o herói, né? Não Agora Se vê um princípio de incêndio Tá? Tá começando ali Não sai correndo Deixa aquilo lá não Porque vai alastrar Vai piorar Se estiver com um extintor próximo a você Tá? Se estiver com um princípio de incêndio ali Combate Se você estiver seguro disso Tá? Se não tá seguro Esqueceu tudo que o Ítaro falou Entrou no ouvido Saiu no outro Não prestou Sai fora Deixa lá então Tá? CO2 Gás carbônico Ele... Ele atua no resfriamento Tá? E não abafamento Ele não tem manômetro Oi Como que eu vou saber Se esse extintor tá pressurizado Ou não? Ele... Você identifica a carga dele Eu não penso Ele tem 6 quilos Tá? Esse extintor Ele tem a validade De 5 anos Se ele não perder 10% da sua carga Tá? Então todo mês Ele tem que ser pesado Tá? Ou anualmente Com segurança Você pode efetuar A recarga dele É o extintor mais pesado É o extintor mais pesado Nessa... É, ele é bem pesado Eu peguei ele Existem carretas De CO2 Assim como existe De água A de 25 kg De 30 kg Existem extintor de maior corte Mas nessa classe aqui Ele é o extintor mais pesado Tá? Então Como que eu vou utilizar Esse extintor? Eu vou segurar aqui Não Eu vou segurar aqui Não O nome disso aqui É difisor Tá? Isso aqui é o meu voto Eu vou segurar aqui Não Por quê? Porque ele congela Se você segurar aqui Você vai sofrer uma queimadura Sua mão vai colar Vai ficar presa Olha gente Isso é importante Se você utilizar isso aqui Você vai ver Como isso aqui fica branco Então você vai segurar aqui Mesma situação da água Ele vai te mostrar Olha D Líquidos inflamáveis De classe C Materiais energizados Ítalo Você disse que eu posso utilizar também O de CO2 Eu disse O de... Perdão O de PQS Eu disse que o PQS É... O porquinho seco Ele passou com a posição de sódio Né? O sódio ele é combustível Então se você utilizar Um material eletrônico Né? No computador Que eu só pegar pro lugar ali Se você utilizar o de PQS Ele vai apagar Agora A probabilidade de você perder de vez Aquele computador Vai ser enorme A não ser se você utilizar o de CO2 Então a gente sugere Se você não tiver nenhum outro estudor Assim O uso de PQS Ele estiver na sua disposição Menos água O de CO2 Ele apaga o material energizado Ele... Menos água, né? Isso? Menos água Ele combate Ele vai apagar Aquele fogo no computador E você vai ter maior probabilidade De recuperar aquele computador Através de manutenção Por quê? Porque o sódio Ele abafa O sódio vai cair em cima Daquele produto Daquele equipamento E pode estragar Com o CO2 você não tem esse risco Você vai resfriar Você vai abafar E tem a chance de recuperar Aquele computador Deu pra entender? Mesma situação Desculpa Eu produzi É um entropício Mas é... O desenho dele Formado do cilindro É específico É coincidência? Ele é um extintor Bem observado É diferente Não, bem observado Ele é um extintor De alta pressão Então você vê Que ele não tem costura Esse extintor Ele é colocado Quando vai fazer a recarga De... O teste hidrostático Que é o teste de pressão No corpo do cilindro Ele é colocado É como se fosse uma panela de pressão Assim, no chão Que as fábricas colocam Carrega ele Coloca ele Coloca ele sob pressão Para ver se ele vai aumentar A pressão Não sei te dizer Quanto ele aguenta de pressão Não sei te dizer Só que ele por ser Um segundo de alta pressão Diferente desse que tem costura Que o de PQS Que tem costura Ele não tem costura Por ser de alta pressão Então o CO2 É... O CO2 É tipo esse formato Tipo esse formato Tá bom Os outros variam Até o PQS Se você ver uma carreta De CO2 Você não vai estar familiarizado Só você olhar o difusor Entendeu? Ou você vai ter um difusor grande Desse meio O cano de PQC mesmo Bem grande Tá? Material plástico Você identifica logo Que é o CO2 Tá? O CO2 Ele é o mais fácil De se identificar Por conta do formato Do pôr E do difusor Tá? Mesma situação Como que eu vou Como que eu vou tirar o lacre Aqui desse Desse instintor? Quem pode romper aqui Pede pra alguém romper Vai lá Diretivo Diretivo Puxou Você rompeu Rompeu o lacre Agora você tem que tirar Tirou Não aperta Segura ele Isso Agora pega o trascimento Pegar Perfeito Então ele tá aqui pro lado Como o chai em álcool Não Pra lá Pra lá Pra cá não Pra cá não Ítalo Pra lá Ítalo Isso aí é CO2 Gente Não é água não Pessoal Nunca Brincadeirinha do chai Tá? Isso aqui na cara Seca Queima Tá? É perigoso Isso aqui é pra fogo Tá bom? Se tu ver alguém pegando fogo Joga água No chai É Isso não é Não Tá? Vou fazer um gelo aqui Ele tem um barulho Tá? Muito característico É É É É É É É É Tá vendo? Então ele tem um gelo Onde eu segurei? Aqui Esse é o chupo de CO2 Hum Ocupador Não Nenhuma Tá vendo? Vai fazer de novo Refrescou Não Não Tranquilo pessoal Ó Vou botar no YouTube Hein É Vou botar no YouTube Não O PQS O PQS Ele é muito idênte De CO2 Água É Só Olha só Só O de água Ele tem Os guismos de água Ele é mais fechadinho Tá? Pra dar Pra dar pressão Tá O de PQS Ele é mais largo Tá? Então você identifica também O PQS Diga Que não tem rótulo Tá? Você é um cara que já conhece o chupo Vai para o princípio O rótulo Né? Vai pegar o PQS Vai pegar o chupo Vem com a mangueira Vamos ver se aqui é o PQS Não Isso aqui é água Água Mais fininho PQS Mais largo Se tu vier um chupo desse aqui Esse é rótulo Vai conhecer? Vai conhecer, né? Você já conhece sobre o chupo Então Não tem o Não tem o rótulo Você identifica logo Pelo difusor Pelo formato Qual é o tipo de instintor Que tem nos carros Esse aí? O carro? O carro tem o classe A, B, C Tá? Que é para Tanto para materiais Energizados Como para Para o classe A Né? Que são materiais Combustíveis Que queimam em profundidade Superfície Em profundidade O instintor do carro Mas ele é de 1kg A autonomia dele é boa E dá para você utilizar Em qualquer material Porque você tem diversidade De material Dentro do carro Tá? Olha só, pessoal Se venha no cifado Falando sobre o carro O carro Normalmente Você vê fumaçana Às vezes Quando dá um princípio de incêndio Tá lá no motor Lá na frente Tem gente Que identificou aquela situação Abriu Corre lá E abre o pacote Se você fizer isso E tiver um princípio de incêndio Quando você levantar Vai ver que tem fogo na tua cara Porque isso chama-se de flash over Ou seja Ele tem ali o calor Isso é importante saber Ele tem todo o material combustível O que que tá faltando? Oxigênio Tá faltando oxigênio Quando você levanta Ele recebe aquele jato forte de oxigênio Alimenta o fogo de uma vez E você toma um flash over Bem pessoal Parando aqui Que já tá muito Extenso né Essa parte desse vídeo aí Vamos voltar a nossa aula Tanto isso que ele falou É importante aí Eu vou poder mostrar O extintor de pó De PQS De espuma Que não tinha lá E o extintor de Alon Que já apagou O incêndio de classe B O PQS O polquímico seco Apagou o incêndio de classe B e C Se for usar na classe C Ele sabe que vai Dar prejuízo de material Principalmente para o eletrônico E de Alon É aquele que Quebra reação em cadeia Hoje em dia É acontecer na cozinha Dos navios Para pagar o incêndio De classe K Né De gordura Pode vegetar ou gordura É E aquela E os austol Lá da cozinha também Temos o extintor de Alon Lá da É para pagar o incêndio Tipo classe K E o extintor de incêndio Que ele está falando Do carro Que eu vejo nos carros A maioria dos carros Que eu peguei Que eu tinha E tal Que eu tenho É extintor de C Ou dois de dois quilos Dois quilos Um quilo Dois quilos Que tem na baleira O mesmo extintor Que tem na baleira Às vezes tem Tem carro Que tem o extintor de Alon Também Porque o Alon Serve para pagar o incêndio De todas as classes Classe A, B e C E D e K Classe A, B e C E D e K O extintor de Alon Ele apaga Quebra a reação De cá dentro Entendeu E o melhor extintor No caso Para ser usado No carro É o extintor de Alon Cuidado especial É ser adotado Material As suas condições E instituições De incêndio E abandono Área de incêndio Causa Diversas Táticas Diversas Táticas De mitigação Considerando A compatibilidade Das cargas Planos de controle De incêndio Os planos de controle De incêndio Devem ser checados Periodicamente Para assegurar Aqueles permanentes Legíveis e atualizados Os conjuntos de cópia Dos planos de controle De incêndio Ou os blocos Que o contém Que são fornecidos E assistidos Pela pessoa de terra Responsável Devem ser Sempre checados Para confirmar Com as boas Boas ordens Checar seus índices Indicadoras de localizações Desses planos Estão em táctil E distintos Esse plano De controle De incêndio Plano de segurança Do navio Isso encontra Tudo na escritória Do navio Fora aqueles Que estão na tepara No quadro Como plano de segurança Os outros planos Também estão todos Sob a guarda Do chefe de máquina Que guarda Esse plano No armário Que tem uma pasta Que está toda Numerada lá Você procura Saber É com o chefe Cadê o plano De controle De incêndio Lá do Paiol do Mestre Plano de controle De incêndio Na pasta de máquina Plano de controle De incêndio Lá do passadiço E também tem O plano De segurança Geral Do navio Que está na zona Até para Passadiço Convés do comandante Convés do comandante Convés do imediato Convés superior Convés do tombadilho Convés da praça de máquina Na CCM Então todo lugar Tem um quadro Grande Onde tem todos Os equipamentos De combate a incêndio Nesse quadro De segurança Lançar O lugar especial Seria adotado Material Suas condições De discussões De incêndio E abandono Áreas de incêndio Causas Diversas táticas De mitigação Considerando a Pobre de desagradar Detalhe De organização De incêndio E de abandono Do navio Todos os exercícios Devem ser praticados Tanto quanto possível De maneira como se houvesse Uma emergência real Todos os membros Da tripulação Devem participar No mínimo De um exercício De abandono E de um De combate a incêndio Mensalmente Quer dizer A bordo do navio É Com relação a essa parte Do exercício E a cobrança Que é feita mensalmente Principalmente no No combate a incêndio E o abandono Que é mensal É Toda a tripulação Participa Só nos participa O pessoal que está de serviço Quem está de serviço Na máquina Não passa disso Ou então na cozinha Fazendo o almoço A janta lá O cozinheiro Não vai participar Por exemplo Tem o cozinheiro E o ajudante de cozinha Primeiro cozinheiro O segundo cozinheiro Só um que vai Para o treinamento E por outro mês E vai o outro cozinheiro A mesma coisa Na máquina Não passa disso Sempre Vai ter A troca O tripulante Que está de serviço Quando participou No exercício No mês anterior Vai fazer no outro mês Então O fato que Todo mundo participa Da tripulação inteira Participa lá Do exercício Feito esse negócio Desse rodízio A gente sabe Quem foi a pessoa Que voltou lá No dia do exercício Eu anoto Tudo no papel Então não tem como Escapar disso Quanto os exercícios Todos os exercícios Têm que ser planejados De modo que a importância Devida seja dada As práticas regulares Nas diversas emergências Que possam ocorrer Dependendo do tipo De navio da carga É Quer dizer Os exercícios Eles são planejados Atecipadamente No caso Planejava lá Onde é que eu tinha que Fazer o treinamento Não é? Para a tripulação O exercício No mês passado Foi na Praia de Mata O mês que vem Vai ser lá no Converme O outro mês Vai ser lá no Pai do Mestre O outro mês Vai ser na Casa de Bomba No outro mês Vai ser no Passa disso No outro mês Vai ser na Pupa No outro mês Vai ser então Ninguém repete O exercício No mesmo local Porque você tem que Fazer o relatório Esse exercício E mandar para a empresa Lá na empresa Eles vão ficar sabendo Que você está repetindo O exercício Então você tem que Fazer o exercício Todos eles Normal Os treinamentos Feitos na É Executar Na hora Como está pedido No Solas E Aqui é um quadro Lá no escritório De todos os exercícios Semestral Bimestral Mensal Semanal O que fosse Tudo já Organizado num quadro Tipo um quadro de aviso No escritório do navio Eu colocava as datas Todinha do exercício Durante todo o ano É Pra me ter a ideia De quais os exercícios Que tinham que ser feitos Né Pra não estar repetindo o exercício Estão passando batido No exercício Porque quando vem a inspeção Tanto da capinha dos portos Dos órgãos externos Então Da própria empresa Que o pessoal manda O pessoal da gerência Lá fazer uma costureira No navio Quando ele chega no porto E vão verificar Qual esse exercício Foi feito E se está dentro Do prazo de validade Aquilo exercício lá Então se você passa O batido no exercício Deve ser chamado a atenção Vou passar aqui Mais um vídeo aqui De um treinamento Feito pela Tipo uma prova De combate de incêndio Feito com o pessoal de terra Mãe Um corpo de bombeia Então isso aí é uma prova De prova prática De um corpo de bombeiro Não sei que estado Pegando na internet Esse vídeo Que é importante também Vamos pegar aí Mas foi feito como se fosse Na prática mesmo Normal Um motoqueiro caiu Se bateu Quebrou o braço Aí Eles estão fazendo Uma prova aí Como teste lá Para a prova final Lá desse pessoal Do bombeiro Qual o braço Está feito O que é isso A gente vai dar uma variada O paciente está Consciente Se euister Estimar Lá desse pessoal Algo aberto Um, dois, três, quatro Estou que me mostrou Um, dois, três, quatro Estou sentindo Está sentindo aqui no escanto ... Abre a válvula... Uma repassa Um, dois, três, quatro Borragia da mão direita contigo Novamente Tá sentindo? Você tá sentindo aqui na mão direita? Sim Tá sentindo o pé de peixe Com a variação do membro A gente tá com a dor no braço Sim, sim, muito Vou posicionar agora o braço Ai meu braço Ai meu braço Ai meu braço Assim dói Deixa o ângulo de 90 graus Isso Mas você é pra sentindo aqui no 9 e 10 Certo Esse braço que tá na cima É, beleza Como é que a gente vai fazer o alimento? É, 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 é O braço desse Não é, porque esse aí que dá na posição Não Sobe o braço Dá pra subir seu braço? Dá pra subir? Dá pra subir? Vai, vai, sobe aí Pode subir Sobe você mesmo Você, você consegue? Vai, vai Dá um pouco Não, é porque Esquenta a cabeça Ok Tudo bom Ok Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Se você não tem a lesão Já vou fazer a leve tensão aqui Você tá vendo mais Não, braços esquerda, perna esquerda Eu pessoal, os leandos não Você tá vendo mais Braços esquerda, perna esquerda O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mantém Oxigênio Vou abrir totalmente Volto no quarto Regular de 10 Se você tem dificuldade para respirar Então vou regular de 3 a 5 litros por minuto Para o paciente sem dificuldade de respirar O paciente está com o curso presente Policólico E o limite comum Temperatura do paciente normal, pele seca Corado O paciente está verbalizando O curso presente, localizou a dor Certo, vamos fazer agora A avaliação do membro aqui O senhor sente dor? Sente alguma dor? Sinal de lesão aqui no braço Cheque O senhor está sentindo aqui o braço? Está sentindo o braço? Ok Tranquilo Não faz o funcionamento Faça leve tensão na água da amortização O que é que o senhor comeu nas últimas horas? O que é que o senhor comeu nas últimas horas? Nenhum Faria Quocar 25 a 4 litros Três A CIDADE NO BRASIL 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 Fui feito um procedimento De oxigenação De medida de pressão Também de Aquecimento do Paciente Colocado na mata Estabilizador na cabeça Colar cervical Tudo direitinho Fique feito lá no nosso treinamento laboral Durante os exercícios de combate a incêndios Os seguintes procedimentos devem ser seguidos Banhar nas estações E preparar para os serviços Descrito na lista de reunião Já partilando a bomba de incêndio principal Usando o mínimo das linhas de mangueira Operar e usar os aplicadores E acessórias de combate Checar e usar os equipamentos de proteção Os equipamentos de resgate pessoais Testar os equipamentos de comunicação Considerados relevantes Esperar as portas de combate As portas a porta-forro E evacuadores das saídas pessoais Além do sistema de ventilação Checar os arranjos necessários Ao abandono do navio Os equipamentos usados no exercício Devem após o mesmo Imediatamente ser trazidos de volta As suas condições normais De pronto uso Todas as quais os defeitos detectados Durante o exercício Devem imediatamente ser remediados Assim que possível Quer dizer, toda essa paraternalha aqui De cuidado Que nós temos que fazer o treinamento No final eu fiz um relatório Checado tudo Colocado até no Diário Náutico Em termos de ocorrência Com o exercício de treinamento De abandono Com o combate de incêndio Colocado no Diário Náutico Que também fica um relatório Até mandado para a empresa Mas antes disso Todo mundo reúne lá no salão E vai verificar Coisas por as folhas Quanto aos exercícios de abandono Enquanto conduzindo O exercício de abandono do navio O seguinte procedimento Deve ser seguido O exercício de abandono do navio Deve ser visto Olha lá no característico Seguido pelo anúncio público Por outro sistema de planificação Todos os passageiros Deve estar familiarizados A este alarme E este anúncio Ao ouvir o alarme A população vai iniciar Imediatamente Nas suas postas Preparando-se para ser Descrito na lista de reunião Então aqui termina a parte Da unidade 2.0 Parte 4 Da unidade 2.0 Da unidade 3.0 Deve ser seguido Um dia 3.0 Deve ser seguido E este alarme Deve ser seguido